Diz olá mano. Olá. E o Maltinho é daqui e fala de o Tiago 99, e o Tiago 99 que é o meu irmão, que daqui é quando o meu irmão for maior nós vamos ter um canal, este canal vai ser nós os dois, e hoje nós vamos aqui jogar Joyner Clash. É, eu quero escolher tu. Escolha o que tu quiseres vá. Não, não, vamos escolher o mosquito, ah boa. Eu odeio este coelho malta. E agora o meu irmão se está a ajudar. Morreu o cara, velho não, hein. Não dá uma panha. Apanha a espada. E o meu irmão ganhou o primeiro. Agora é a minha vez. Não, obrigado. Skin, nós vamos escolher uma skin nova. Oh, esta é fixe. Oh, vamos levar esta, meu. Então, podemos atualizar isto e isto. E nesta partida eu vou usar dados móveis. E... Pronto. Vai. Oh, burro. Maltinho, eu fui muito otomato. Errou. Miserável. Bora, 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 bora. Impressionante. Ganhamos. Mas nós ganhamos. É, mas naquela é a minha vez. Pá, peraí. Vamos só liberar um novo boneco. Uma nova skin. Construir. Vamos pôr qual. Isto é moderno. Vamos construir isto. Atacar. Queres atacar qual, mano? Carrega. Nada. Não, não. O quê? Eu quero atacar. Eita. Isto, então, carrega. Ok, meu irmão já atacou uma vila. Ataca outra. Ok, essa mais. E essa. Ok, né? Agora sobrou e é a tua vez de jogar. Oh, isto posso jogar eu? É que isto é bem fixe, mano. Também, né, Nenina? Posso, está lá. Acerta, mano. Oh, mano. Ah, finalmente o meu irmão está a acertar nos inimigos. Arraste. What the hell? Neto, totó. Acerta, mano. Morreu. Também mata aqui e ganha-se. Agora é a minha vez de jogar. Não, mano. Não ganhas. Carrega aqui. Oh. Opter. Vamos a opter. Diz opter, opter. Opter, opter. Caraca, velho. Isto é maluco. Eu tenho os dados ligados. Deixa-me só ver uma coisa. Ah, boa, nossa. Pronto. Olha, esquece. Carrega. Aqui. Após abrir os baús, abre. Este. Oh, boa. Deste-me sorte, mano. Este. Abre este. Ah, boa, isso. Olha, o meu irmão dá-me mais sorte do que eu. Agora eu carrego aqui. Isso. E... Morreu. E... Morreu. Perdei. É a minha vez. Ah, deixa eu ver, ok? Não, não, não. Não, não, não. Seu bicho. Papá. Olha aqui, mano. Eu sou profissional. Vamos lá, terrinha, terrinha. Ui. Quase que eu morri. Aquela quase que eu morri. Sabia, sabia, meu. Sabia. Ótimo. Bora. Bora. Vai abrir, não é? Yes. Legal, cara. Vamos saber, mas tem muita gente daquele equipa, mano. Você está doido? Claro que a gente vai perder também, maldinha. Era boazinho. Ok, mas malta, o vídeo com o meu irmão vai ficar por aqui. Mano, deixa eu acabar a conversa aí. Ok, malta. Então, foi isso, vim, então, já fui e fiquem bem, mamãe. Agora vai ficar comigo. Calma, mano. Calma, mano. Eu vou lutar para a mãe.